Tá doendo, tá doendo, acho que ele vai estourar. Tá doendo? Tá com muita dor, tô com muita dor. Chegou o dia, calma amor, chegou o dia, calma. Que dia? O nascimento, vai ficar... O balonildo vai ficar bem. Que balonildo aqui? Nossa, tá doendo muito. Fica tranquila, tá? Pega o celular rápido, pega o celular. Vamos, vamos pra emergência, vamos, vamos. Liga pro médico preparar a sala de cirurgia. Calma, vai ficar tudo bem. Calma, vai ficar tudo bem. Para de bater no bebê assim. Vem amor, vamos pro hospital, vem. Calma, você não pode tratar de uma grávida desse jeito. Vamos passar da cirurgia, vamos. Vamos. Essa aí é o dano. Tô vendo a cabecinha. Vem. Peraí, 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 vou pegar. Eu tô fazendo força. Calma. Vai, vai. Dá a mão, dá a mão. Dá a mão. Calma. Calma. Vai, empurra, amor. Empurra. Empurra, força. Força. Vai, vai. Vai. Tá saindo. Tá saindo. Tô vendo aqui, ó. Nasceu. Nasceu. Nasceu, amor. Temos um novo filho. Nossa, mano. Ele já nasceu com 32 anos. Olha o tamanho. Nossa, ele é muito pesado. Calma. Vem, Lobo aqui? Galera, pra quem ainda não conhece, esse aqui é um novo integrante da nossa família russo. É o Lopinho. Quando eu adotei ele, ele era desse tamanho aqui, ó. Eu acho que eu apresentei ele aqui no canal pra vocês um pouco tarde, mas agora vocês conhecem. É um husky. Pra quem já perguntar aí a raça dele. Husky siberiano. E eu não me desfiz da Furby, ela ainda continua aqui, ela tá no quartinho dela lá. Só que hoje o vídeo é com o Lobinho. Hoje eu vou sair com o Cris, alguém precisa decidir a minha roupa. E hoje quem vai decidir a minha roupa é o Lobinho. Você já vai ficar pronto e eu espero que eu não fique tão feia, né? Tudo depende dele, né? Fala, tipo, vai ter opções, ela vai colocar opções de roupa e ele vai escolher. A primeira que ele for em direção vai ser escolhida. A gente vai colocar as opções no chão com petisco. E a primeira roupa que o Lobinho escolher vai ser a que eu vou ter que vestir pra sair com ele hoje. Tô com medo. Vamos nessa, então. Bom, galera, então, ó, temos aqui. Separei três camisetas. Qual será que o Lobinho vai escolher pra eu ir pro encontro do Gui? Temos aqui um pijama, que esse aqui eu já uso como um pijama. Uma camisetinha social. E uma camisetinha pra sair normal, né? No dia a dia. Qual será que o Lobo vai escolher? Eu quero que ele escolha o rosinha, que eu gostei do rosinha. Solta o Lobo aí, produção. A rosa. Escolheu a rosa! Bom, galera, já coloquei aqui a camisetinha. Estou ansiosa pra saber qual vai ser a parte de baixo. Bom, a camisetinha é bem normal, né? Quando eu estiver toda pronta, eu já dobrar as manguinhas. Dá uma apertadinha aqui assim que vai ficar... Vamos abrir. Quando eu terminar de colocar o look, eu dou uma apertadinha aqui e dou uma customizada, hein? Bom, agora... Tô com muito calor dentro do closet, meu Deus. Agora chegou a hora da parte de baixo. Temos aqui... E a produção escolheu um shortinho branco e amarelo. Escolheu um shortinho rosa de banana. Nossa, nenhum combina com o camiseta que eu tô. E uma calça legging amarela. Nossa, todas vão ficar horríveis. Vem, Lobo! Solta a fera. Meu Lobo! Não acredito, calça amarela. Ficou horrível. Vai ficar horrível. Vou aparecer um... O que que eu vou aparecer? Um restart. Nossa, meu Deus. Nossa, nada a ver! Nada a ver! Produção, por favor, arruma os tênis, pelo amor de Deus, né? A parte de baixo, o calçado. Vamos pegar um calçado branco aí, pelo amor de Deus. Galera, coloquei a calça amarela. Meu Deus do céu, tá parecendo uma banana. Nada a ver esse look aqui, mas o Lobinho escolheu, né? Agora chegou o momento que ele tem que escolher o meu calçado. A produção eu coloquei... Nossa, a produção foi péssima. Primeiro aqui, o tênis branco. Que eu acho que é o mais... É... Indicado pra esse look. Também temos o chinelo. Pra esse... Nossa, mas eu acho que esse aqui é o pior. Que é tipo... O que que é isso aqui? Um saltinho? Isso aqui eu comprei uma vez pra usar com um look. Eu só usei uma vez a vida. Parece uma pata de vaca. Patinha de vaca. Eu só espero que o Lobo não escolha isso aqui, porque eu odeio usar saltinhos. Por favor, que seja o chinelo ou o tênis branco, que pelo menos eu vou ficar confortável, né? Por favor, vamos lá. 3, 2, 1... Solta. 3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2... Bom, galera, agora com o meu look montado. Esse look nada a ver. Chinelo, calça amarela, blusa rosa. Chegou o momento que agora eu tenho que encontrar o Christian, que a gente vai sair hoje. Eu quero ver a reação dele quando ele ver que eu tô com essa roupa pra sair dele. Então, vamos lá? Pô, Deus. Bom, vamos lá? Ei, Lobo, olha a roupa que você escolheu, meu. Não, eu não achei que eu escolheu. Olha a roupa que você escolheu. Christian! Eu tô aqui no quarto. Tá preparado? Tô preparado. É um look muito... É artístico. E... E o quê? Eu sei. Você tem que gostar de mim pelo que eu sou, não pelo que eu visto. Onde você tá? Você tá na ponta da cama? Na ponta da cama. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fica de olho fechado. De olho fechado. Não abre os olhos. Não abre os olhos. Não abre os olhos. Oxi! 3, 2, 1. Vai tá linda, amor. Vamos embora, vamos sair. Tá linda de qualquer jeito. Quem escolheu foi o Obinho? Foi. Aê, filhão. Bela voz. Tá linda mesmo, tá linda de qualquer jeito. É confortável o pezinho? Tá. Vamos lá. Tchau. Tchau. E aí, filhão. Nasceu, amor. Nasceu! Nasceu, amor. Yeah! Uhul! Ele é muito grande. Ele parece ter 10 anos já. E aí, filhão. E aí, filhão. E aí, filhão. E aí, filhão.